Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar adição de frações? Temos aqui 3 quartos mais 4 quintos mais 9 décimos. Quanto que é? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Existem várias técnicas que você pode utilizar para fazer uma adição de frações. Veja a sua técnica que eu vou utilizar neste vídeo. Temos aqui denominadores diferentes 4, 5 e 10. Eu identifico claramente e facilmente que o menor múltiplo comum a 4, 5 e 10 vale 20. Como é que você sabe, professor? Veja que 20 é um múltiplo de 4, ele é 5 vezes 4. 20 é um múltiplo de 5, ele é 4 vezes 5. E 20 é um múltiplo de 10, ele é 2 vezes 10. Como eu observo isso com muita clareza e muita facilidade, eu já vou utilizar aqui a técnica que aplica o MNC, o menor múltiplo comum, aos denominadores que a gente tem aqui. Então, o que a gente vai fazer? O 4 para se transformar em 20, ele é multiplicado por 5. Eu vou aqui em cima e multiplico por 5 também. 3 vezes 5 é 15. E o que isso significa? 3 quartos é uma fração equivalente a 15 vinteavos. E a gente segue com essa brincadeira. O 5 para se transformar em 20, ele é multiplicado por 4. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 4 também. 4 vezes 4 é 16. E eu posso dizer que 4 quintos é uma fração equivalente a 16 vinteavos. E é muito fácil, não é verdade? Veja só, o 10 para se transformar em 20, ele é multiplicado por 2. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 2 vezes 9 é 18. E a gente pode dizer que 9 décimos é uma fração equivalente a 18 vinteavos. Pronto! Agora já está quase terminando. Só o que eu vou fazer é repetir esse denominador, que é 20, e vou fazer essa continha aqui. 15 mais 16 é 31. 31 mais 18 é 49. Pronto! Acabou! Nem doeu! Nós podemos até dizer que 3 quartos mais 4 quintos mais 9 décimos é igual a 49 vinteavos. Uma fração irredutível, isto é, não pode ser simplificada. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser ter uma aula particular de matemática comigo, envie mensagem para 987 26 5376. Aí a gente pode combinar o valor da aula e também o dia para a gente poder fazer o nosso agendamento. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus